Música Fala galera, beleza? Pra quem me conhece eu sou o Império e sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente do PTR Pet 2.4.2 Galera, seguinte, eu tava assistindo uma live do Queen anteontem e ele conseguiu finalmente dropar o bendito do pendão que a gente tanto queria no Pet 2.4.1 Porém, a Blizzard falou que o pendão estava no Pet, mas era mentira, ele não estava Ele está disponível somente no Pet 2.4.2, que deve estar chegando pra gente aí no meados, o começo do mês que vem A gente já deve estar com esse Pet disponibilizado, ou provavelmente até o fim deste mês, ok? Eu vou mostrar pra vocês aqui como pega então, pessoal, eu encontrei o monstro que você deve achar, beleza? Pra você encontrar esse monstro, pessoal, você tem que vir aqui no seguinte mapa, ó Ato 2, Ventos Lancinantes, tá? Você vai vir aqui, ó, você vai começar aqui nesse portalzinho, você vai caminhar E você tem que encontrar um mapa que tem este desenho aqui, ó Essas três rochas, tem que fazer mais ou menos esse desenho aqui pra você encontrar o seu pequenino monstro tão querido aí Que você deseja dropar o seu pendão bacana, beleza? O monstro que você deve matar, pessoal, você tem que entrar aqui, ó, em Caravana Perdida Você vai encontrar o Beate, tá? Você pode matar ele aqui, ó Pra ficar menos mob aqui pra vocês verem Só um minutinho, galera Você vai vir e matar ele, bonitinho E pãs E você vai procurar por um tal de Ground O Arauto, tá? Que no caso Tá por aqui Aquele aqui, ó Você vai matar este mob aqui Ground, o Arauto Você fazendo isso, você vai chegar aqui Pãs Matou Bonitinho Cata o Ourinho E você vai ver aqui, ó O Seifa, que é o pendão Você vai vir e matar ele E pegar Pra você utilizar Como se fosse Uma asinha, beleza? Aí você abre o seu inventário Tá aqui Este pendão cheira a folhas mortas Você deveria deixar ele estendido Aí você aperta com o botão direito Usou ele no seu personagem Vem aqui em Coleção Pendões E você vai encontrar aqui O seu querido pendão Seifa O longo inverno frio começa Mas seu trabalho duro durante a coleta manterá você vivo Assim você espera E tá aí o nosso querido pendãozinho Então, que a gente tanto queria, galera Lembrando, mais uma vez Ele só tá disponível Por enquanto Somente no PTR Pet 2.4.2 Você fazendo essa trajetória Então que eu falei aqui pra você Neste mapa Ato 2 Ventos lancinantes Vem pra esse mapa aqui E procura o local chamado Caravana Perdida Você encontrou este local Achou o mob 100% de certeza que ele vai estar aqui Matou E 100% de chance de drop Deste pendão maravilhoso aí Que a gente tanto queria Beleza? Então eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que tenha ajudado pra vocês Até o próximo vídeo Em Paz Out Valeu, falou, tchau, tchau e fui! Nossa, já acabou o vídeo Caraca Nem percebi Tava no meu livro aqui Bom, galera Se você ainda não é inscrito no canal A primeira coisa que eu peço pra você É que você se inscreva Beleza? Pra me ajudar A realizar o meu sonho De ter a plaquinha de botão prata Do YouTube Beleza? Além de mais Além do mais Se você quiser me seguir Nas redes sociais Estão todas na descrição do vídeo Basta você clicar em Saber mais Sobre o vídeo Que vai aparecer Todas as listas Beleza? E se você ainda não conhece O meu canal no Twitch.tv Dá um corre lá, cara Impédio 2iTV no final E seja feliz Jogando comigo todos os dias A partir das 19h30 da noite Beleza? Estarei lá Pra tentar ajudar Todo mundo Que precisar de ajuda Em qualquer jogo que seja Beleza? Então, pessoal Um grande abraço Valeu Falou Tchau, tchau E fui Tchau 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 Tchau